Olá, turma! Como vai vocês? Tudo bem? Eu sou o professor de pintura Maneco Araújo, para quem não me conhece. Sou aqui de Belo Horizonte e ministro aulas online e ministro aula também aqui em Belo Horizonte, aulas presenciais. Isto. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, eu gostaria de homenagear o nosso amigo aí, Gugu Liberato, essa live aí, uma live também em homenagem a esse grande artista que fez muitas alegrias aí das pessoas, a minha alegria, a de você aí com certeza. Então, que Deus conforte toda a família e que Deus o receba com muito carinho, né? E, infelizmente, tudo tem sua hora de terminar, mas ele cumpriu a missão dele, com certeza, com maestria. Parabéns, Gugu Liberato, e que Deus o tenha. Obrigado, Tânia, minha super fã, né? A televisão, gente, só para vocês entenderem, eu estou com uma televisão aqui, é uma televisão aonde que eu uso como monitor do meu computador, ela está aqui, e eu tenho uma outra câmera ali, que eu vou estar olhando para ela também, que vai ser a câmera que eu vou editar depois e vou colocar aí nos nossos grupos, Família Maneco Araújo, né? Que não vai existir mais, vai ser a comunidade Maneco Araújo, né? Nós vamos extinguir os três grupos e mais seis grupos que nós criamos aí com o workshop online. Para você que não está sabendo de nada, eu vou explicar. Criamos aí um workshop online gratuito. Ficou mais ou menos uma semana esse workshop, tá? Fizemos a propaganda e conseguimos aí muitos alunos e tivemos que fazer mais seis grupos. Olha só, gente, seis grupos. Temos três grupos, né? Família Maneco Araújo, que são grupos onde nós trocamos ideias, só que ficou inviável tomar conta de tantos grupos. Três grupos, Família Maneco Araújo. Muita gente, nós, estávamos com três grupos, e cada grupo 250 pessoas. como administrar, como uma pessoa, administra tanto grupo, uma pessoa. Na verdade, são três, né? O Rafael, eu e o Richard. Só que a questão toda é o seguinte, é que não tem como dar atenção para tanta gente. Então, nós resolvemos mudar para o Telegram. Você conhece o Telegram? Não? Vocês conhecem o Telegram? Gente, é muito legal. O Telegram parece um WhatsApp. Igualzinho, com alguns detalhes, e melhor. É mais leve. Então, por favor, você que gosta do meu trabalho, você que gosta de interagir com as pessoas, use o Telegram. Eu coloquei aí, nós vamos colocar o link, né? Para vocês baixarem o Telegram, tanto no seu PC, no seu computador, no seu iPad, né? E você também pode baixar no seu celular. Então, é muito leve. É um programa muito interessante, onde nós podemos interagir melhor. Tá? Agradeço a você aí, que entrou agora. Estou vendo aí a Tânia. Vou ver outras pessoas aqui. Eu não estou vendo pelo meu computador aqui. Quem está aqui? Eu só vi a Tânia até agora. Tá? Dá um oi aí, gente. Eu estou vendo as carinhas subindo. Então, o que acontece é isso. É que nós estamos saindo do WhatsApp, dos grupos WhatsApp, tá? A gente pretende, até mais ou menos dia 21, 22 de dezembro, já extinguir totalmente a família Mané Paraújo no WhatsApp. E agora nós vamos para a comunidade Mané Paraújo. Por quê? Vamos reunir todos os artistas, tá? Reunir todo mundo e colocar ali dentro desse um somente, uma sala, né? Eu digo que seria uma sala. Onde vamos ter aí 200, 300 artistas? Onde nós vamos conhecer pessoas novas? Isso é importante. Conhecer artistas novos, né? Geralmente, esse grupo formado pelo Ateliê Mané Paraújo é um grupo de artistas, professores, onde podemos criar novas amizades. Podemos falar sobre arte. Somente arte, ok? Somente arte. A câmera está aqui, ó. Então, eu vou falar para ela também. Somente arte. Não postar nada que não seja pintura, né? Até música, alguma coisa, sim. É interessante. Mas o nosso propósito é técnico. Então, a gente tem que aprender pintura técnica. Aprender a pintar efeitos óleo sob tela, acrílica sob tela e outras, né? Aquarela, desenho. Então, o que a gente quer é isso. É interagir. Ter um grupo maravilhoso. Nós temos um grupo maravilhoso. Nós temos três grupos, né? Maravilhosos. Que esses grupos cada dia mais a gente está interagindo entendendo o propósito. Isso que é importante é entender o propósito do grupo. Ok? Então, essa live é para fazer o Mané Corresponde 5. Mané Corresponde 5. Você que está vendo eu olhando para lá, para cá, é porque eu tenho uma outra câmera aqui, tá? E este vídeo aqui estará disponível no Família Mané Corresponde Comunidade Mané Barraújo. Estará disponível aí às perguntas e respostas número 5. Ok? Tá bom. Deixa eu ver quem está aqui. Dione. Obrigado, Dione, pelo carinho. Eu não consigo ver todo mundo. Eu não sei porquê. Mas, ok. Dá para vocês aí entenderem o propósito da coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui responder aqui a primeira pergunta, tá? O nome é Alberto Gomes de Lima. Cidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Estado. Maneco, você tem receio de pintar ao ar livre devido à violência? Sinceramente, não. Eu não tenho medo. É lógico, é perigoso. Mas tudo vai depender de onde você está. Mas eu acredito muito que nós artistas são seres iluminados, né? A questão toda é você não não precisar andar com correntinha de ouro. Não você não andar com relógio de ouro. Nada que vai chamar a atenção, né? Do delinquente. Então, você se tomar esses devidos cuidados, eu tenho certeza que qualquer bandido ou qualquer pessoa com uma índole que te vê pintar vai amar. Porque a pintura é mágica, é mágico. As pessoas amam artistas independente da índole de cada um. O artista é um ser iluminado. qualquer um vai amar a arte. Você que pinta ao vivo sabe muito bem disso, né? Quantas vezes eu já pintei ao vivo e pessoas de todas as raças clédulas e etc. Índoles ruins, índoles boas, todas quando observam um pintor, um artista criando, eles esquecem essa outra face deles. a pintura é maravilhosa, o artista é maravilhoso, o artista é divino. Então, por isso que eu não tenho medo. Eu sei que o que eu estou fazendo é a coisa mais linda que o ser humano possa fazer, que é a arte. Então, pinte ao vivo, mas só não leve seus bens materiais valiosos. Leve o seu bem artístico e mostre que a arte transforma. Quem sabe aquele delinquente que ia te roubar depois que ele viu você pintar, ele acaba virando também um artista. Então, vamos lá, gente. O nome aqui, a segunda pergunta é Marta, ok? é Marta Crisótomo Silvares, um nome diferente, é Rio de Janeiro também, ó, o Rio de Janeiro está em peso, o Rio de Janeiro está me perseguindo. Hoje, minha namorada é carioca, o sócio Richard é carioca, né, o meu pai adotivo lá, que eu brinco muito Zé, Zé do Rio de Janeiro, a Edna, são cariocas, pessoas que eu amo, eles estão aqui agora em Tiradentes, uma cidade maravilhosa, estão passeando na centésima lua de mel, que maravilha. Então, vamos lá? A pergunta é, a marca de um artista não é apenas a sua assinatura, mas a impressão que ele deixa como digital, mesmo na própria obra, né? Em que época o artista adquire a pincelada ou o risco que imprime sua personalidade à obra? É muito interessante essa pergunta, porque muitos artistas, muitas obras, nós observamos e já sabemos de quem é. Então, isso, na verdade, é aquela digital que o artista deixou ali com as suas pinceladas, estilos e cores. E isso se adquire com o tempo, não tem como a gente querer forçar a barra, a gente tentar, entendeu? imprimir uma marca na tela ou em qualquer outra arte que for forçado, porque essas coisas, gente, acontecem naturalmente. Então, eu acho importante isso, não se preocupe tanto em imprimir sua arte para falar para o espectador que, olha, essa é a minha marca. não se preocupe muito com isso, preocupe em adquirir uma técnica, entendeu? Procure fazer com amor e carinho, que automaticamente isso vai fluir, vai aparecer no seu trabalho, ok? Então, eu sempre digo, não force sua criatividade, não force a arte que ela apareça, ela vai aparecer naturalmente e automaticamente você vai conseguir adquirir uma pincelada que você nem percebeu, as pessoas vão acabar reconhecendo seu trabalho. Muitas vezes nas paisagens que eu pinto acadêmicas, né, realistas, muitas pessoas já sabem a minha marca. Então, é isso. Outra coisa que vamos usar. Terceira pergunta, o nome é Ivan Camaro, cidade de Embu, Guaçu, o estado de São Paulo, como é possível chegar ao hiperrealismo? É uma outra preocupação de muitos artistas. O que seria o hiperrealismo? Seria o realismo extremo, onde você não consegue realmente identificar se é uma fotografia real ou se é uma foto, né, é o realismo extremo. Este é o hiperrealismo. O próprio nome está falando hiper, extremo. Tem muitas pinturas que chegam ao realismo, mas não chega ao hiperrealismo na observância dos artistas que realmente conseguiram chegar ali ao máximo da observação. Muitas vezes, alunos, pessoas, me mandam um trabalho e falam que é hiperrealismo, mas dá para perceber que não é. o hiperrealismo engana aquele artista, aquele observador que já está há muitos anos na pintura. Tem realmente pinturas que eu não consigo identificar se é real ou se é foto, ok? Como chegar ao hiperrealismo? Primeiro, observar muito, aprender a observar. esse é o primeiro passo para você chegar ao hiperrealismo. Observar os detalhes, observar os tons de sombra, os tons de luz, observar a forma perfeita, a simetria das coisas, o desenho perfeito, a luz perfeita, a textura perfeita. Para que você possa chegar ao hiperrealismo, primeiro passo é a observação. Só isso. Segundo, você observou, segundo, são as cores, os tons de luz direta, luz indireta, luz projetada, sombra projetada, sombra da sombra. Então, existem esses detalhes, mas você conseguirá o hiperrealismo observando uma fotografia e tentando imitá-la ao máximo possível. Aí sim, você conseguirá o hiperrealismo. Não se consegue hiperrealismo se você não aprender a manusear a mecânica das pinceladas, a manusear as cores, aprender a misturar a cor, não pegar a cor direto do tubo e aplicar na tela. Não existe isso. Tá? Então, primeiro, busque o desenho perfeito. Segundo, preencha o desenho com as cores trabalhadas, as cores pensadas. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu consigo enxergar. Eu não tô conseguindo enxergar. Oi, meu amigo. Obrigado. É o Juárez Souza, grande mestre da pintura. Poucas pessoas aqui, gente. O que que tá acontecendo com a turma? Parece que só tem dez pessoas aqui, onze. Eu não sei, mas o Facebook hoje, ele limita um pouco o nosso trabalho, né? porque deve ter aí umas quarenta pessoas vendo essa live, mas aparece poucas aqui pra mim. Algumas perguntas eu não vou ver, porque não aparece. Então, me perdoa aí quem eu não responder. Vamos lá. Nós temos aqui o quarto, quarta pergunta. Edson Lima, cidade Itabaiana, Itabaiana, estado Sergipe, Sergipe maravilhoso, saudade daí. No decorrer do curso online, os alunos serão orientados com relação ao atual cenário artístico brasileiro. E quais os possíveis caminhos a serem traçados para o aluno, que almeja atingir um nível de excelência e tornar-se um pintor de galerias? Turma, vamos aqui responder essa pergunta. As pessoas estão muito preocupadas em atingir uma excelência, atingir galerias, ser reconhecido. Tem que ter calma, porque não tem como a gente conseguir chegar a isso tudo sem estudar. eu penso em pintura 24 horas, você pensa em pintura 24 horas? Então é isso, muitas pessoas querem aprender a pintar, mas não adquiriram um curso, não fizeram pesquisa aí no Google de grandes artistas, não conhecem nem a vida de alguns artistas, os melhores artistas, não se espelharam em nenhum artista, se você quisesse um grande pintor, primeira coisa, se espelha, se espelha em um grande artista que você goste, conheça a vida desse artista, procure estudar, procure observar, tenha humildade para o aprendizado, eu acho que falta muito isso ainda em muitos artistas, então, para se chegar à excelência, pinte, pinte, estude, procure aprender, e hoje nós temos aí, quem não aprende é quem não quer, então, para que você chegue à excelência da pintura, e que você consiga se tornar um pintor de galeria, procure entender sobre arte, tá, na verdade, na verdade, na verdade, para ser um pintor de galeria, é só você fazer um trabalho que está na moda, desculpa aí, tá, gente, mas eu tenho que falar, fazer algumas exposições, né, e pedir uma galeria para colocar seu quadro, então, desculpa, mas tem galerias que, se você pagar, você consegue colocar seu trabalho lá, ok? a verdade seja dita, né, vamos lá, gente, é, outra pergunta aqui, vamos ver, a pergunta 5 aqui, ó, é do Leonardo, cidade de Guasui, Guasui, estado do Espírito Santo, Espírito Santo, muito tempo que eu não vou para o Espírito Santo, maravilhoso, gente, maravilhosas praias, amo o Espírito Santo, é, deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta aqui, sou vidrada em pinturas, deixo até de comer para não parar a minha concentração, a Ada, nossa, eu gostaria de chegar um dia perto do realismo, Ada, eu falei quando você chega um perto do realismo, coloca a cor no lugar certo, procura observar mais, procura observar as fotos reais em detalhes, eu tenho certeza que você vai chegar, procura misturar as cores e colocá-las em locais exatos, então vamos lá, o Leonardo pergunta, como surgiu a sua paixão pela pintura, e aqui, ainda tem dificuldades para fazer algum estilo de pintura, como surgiu a minha paixão pela pintura, surgiu através do meu pai, gravando aqui novamente, porque eu tenho uma outra câmera aqui, e ela parou, eu voltei aqui, desculpa, mas isso aqui é ao vivo, né gente, então a minha paixão pela pintura surgiu pelo meu pai, tem a história de vida minha aí, meu pai pintava, parou de pintar, infelizmente, queria tanto, já tentei incentivá-la a voltar a pintar, mas tem pessoas que não querem, eu não sei o porquê, cada um com o seu individual, meu pai pintava, eu era pequenininho e ficava lá no chão, rabiscando, aí ele dava uma tela para mim, lápis, e eu ficava, né, e eu cresci vendo os quadros na parede, porque meu pai separou da minha mãe, né, eu tinha sete anos por aí, e aí eu ficava vendo os quadros na parede, sentia até o cheiro de tinta, né, e aí realmente eu comecei a pintar, minha mãe também, tem o do artístico, fazia muita maquete quando eu era pequeno, e a gente ganhava sempre em primeiro lugar, na verdade ela ganhava, porque ela que fazia maquete, e eu só via, né, aqui, Juari, sou, Marilene, ah tá, aí, então, beleza, então foi assim que surgiu a paixão pela arte, vendo meu pai pintar, e eu continuei a pintar, né, e eu vi que pintura era tudo de bom, me fazia feliz, então por isso que eu continuo até hoje, e aqui pergunta, o Leonardo pergunta, se eu ainda tenho dificuldades, né, para fazer algum estilo, sempre teremos alguma dificuldade, né, teremos dificuldade em algo que a gente, novo, algo que a gente não conhece, mas nada como treino, 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 pensar bem, e aí a gente consegue executar, com temosia, né, eu sou de touro, falo que tourino, taurino é temoso, e eu sou temoso, enquanto eu não consigo algo, eu não desisto, eu acho que é esse que é o grande, né, o grande segredo, é não desistir de nada, eu não desisto, nunca, você também não deveria desistir, não, agora aqui, qual é o seu estilo de pintura, qual é o estilo na pintura, realista, impressionista e naturalista, qual é seu estilo na pintura, ah, o meu estilo, praticamente, são todos os estilos que eu queira fazer, eu não me prendo a um estilo, a partir do momento que você se prende a uma coisa só, você deixa de ver, né, aquela questão do olhar holístico, você tem que ver tudo e fazer tudo, você não precisa ficar preso em um estilo só, esse aqui é a minha forma de pensar, alguns artistas não pensam assim, mas cada um tem sua cabeça e sua sentença, o meu estilo é o que eu estou afim de fazer, tá, eu posso fazer do abstrato ao hiperrealismo, eu percorro esse mundo da arte e pra mim foi muito bom pensar assim, porque dessa forma, hoje eu sou o professor que sou, pode chegar um aluno aqui no meu estúdio, aqui no meu ateliê e querer um estilo diferente e eu estou pronto a ensinar esse estilo, eu não vou nunca dispensar um aluno porque eu não sei tal estilo, então qualquer estilo que me passar, eu vou tentar desenvolver, mas eu amo o surrealismo. Agora vamos aqui, a sexta pergunta, Elias Merlin da Silva, cidade do Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro de novo hein gente, é incrível como o Rio de Janeiro ultimamente está em peso aqui, eu vou tentar um workshop aí, eu quero ver se vocês ouvem, porque eu pintei ao vivo no Rio de Janeiro apareceu duas pessoas só, então vocês aí do Rio de Janeiro vou puxar a orelha de vocês aí, quando eu falar que vou para o Rio de Janeiro se aparecer somente duas pessoas vocês vão ver, tá, eu vou queimar o filme seus aqui, tá, então vamos lá gente, olha, vamos fazer um workshop no Rio, tá, só reunir dez pessoas, então aqui a pergunta é, para aqueles que gostam muito de pintura, você recomendaria fazer um curso superior de artes plásticas ou apenas fazendo cursos técnicos seria o suficiente para um bom aprendizado? posso falar sinceramente se você quer aprender a pintar você não precisa de faculdade você nem precisa de curso técnico basta você fazer a pesquisa treinar hoje nós temos diversas formas de aprender nós temos um mundo aí ó o seu celular o seu tablet o seu computador hoje você se quiser aprender você vai aprender então puxando sardinha para o meu lado nós temos as aulas online minhas aulas online as pessoas estão amando quem começou o curso online entendeu pode falar aí se o curso é ruim ou bom ok o curso maravilhoso esse curso online né foi relançado aí a segunda turma graças a Deus foi bem aceito aí pelo público tivemos aí o sucesso nas vendas e vamos relançar daqui 4 a 5 meses o curso com mais incrementações mais vídeos e cada curso lançado teremos mais vídeos e as pessoas que compraram o curso o primeiro curso pagaram um preço muito abaixo estão saindo na vantagem mas foi o que nós falamos aqui a gente não mente a gente não precisa disso ainda mais eu se você comprou o curso o curso 1 agora está comprando o curso 2 né esse curso 2 já está incrementado o curso 1 para quem comprou aquele pacote estamos incrementando automaticamente gente eu não sei mas acho que é o maior curso online que existe se eu estiver enganado me provem tá se tiver um curso maior do que o meu eu vou trabalhar para que fique maior esse curso e melhor então eu sei o que eu estou fazendo dentro da minha sistemática eu quero que o meu curso seja o melhor e o maior curso online que já existiu eu não ligo de que o preço está baixo muito abaixo do que ele realmente vale o que me importa é que você que adquiriu um curso online e seja muito feliz então gente preste atenção nas aulas procure vocês que compraram as aulas preste atenção nas aulas tá com muita calma o curso está organizado isso é importante a organização do curso faz com que as aulas corram e o aprendizado seja melhor a organização tá deixa eu ver aqui algumas perguntas com licença gente olá mestre dorando as aulas mestre temos que primeiro para poder pintar melhor ok obrigado Silvana pelo carinho tá a questão toda é o seguinte é eu estou é fazendo aí a propaganda né do nosso curso online porque muita gente não conseguiu adquirir o curso online infelizmente porque as vagas são limitadas tá para que eu possa atender todos então nós temos hoje agora no Telegram um grupo tá da turma 2 e nós vamos juntar com a turma 1 para tirar dúvidas estamos sempre presentes não é porque é online que eu vou deixar vocês amecer tá sempre estarei presente na medida do possível vamos lá agora é então eu só vou repetir aqui para aqueles que gostam muito de pintura você recomendaria fazer o curso superior de artes plásticas ou apenas fazendo cursos técnicos seria o suficiente para um bom aprendizado na verdade Elias tudo que você fizer é um aprendizado tudo você pode fazer uma faculdade você pode fazer um curso técnico pode fazer um curso online né pode pegar aí no youtube aprender alguma coisa tudo vai depender de como você vai usar isso na sua vida simplesmente isso o tanto que você vai estudar para isso ok então vamos lá gente é está todo mundo ouvindo aí às vezes eu preocupo em no som vocês estão ouvindo emerso temos que desenho primeiro para poder pintar melhor temos que ter desenho primeiro gente essa questão do desenho é muito relativo porque geralmente você tem que aprender o esboço se você às vezes tem pessoas que não sabem desenhar e às vezes criam um esboço e conseguem desenvolver um trabalho de excelência a questão do desenho é importante demais quando se quer algo simétrico algo realista você tem que ter o desenho mas hoje existe muitos cursos maravilhosos de desenhos e também você tem essa forma de transferência você pode transferir pelo carbono a mesa de luz quadriculados e outras formas de transferência para a tela então a questão do desenho já não é mais preocupante igual antigamente ok agora vamos lá a sétima pergunta é da Elisângela Hipólito cidade Franca estado São Paulo o que fazer para controlar a ansiedade e começar um trabalho sem ter tanto medo em não dar certo primeira coisa se você já faz um trabalho já pensando já pensando que não vai dar certo a probabilidade é de 90,8% 90,8% esse 90,8% estou inventando tá a probabilidade é de 90% que isso não vai dar certo não tenha não comece um trabalho achando que não vai dar certo tá porque isso aí é o medo do conhecimento você quando você não conhece você tem medo então procure conhecer mais procure adquirir mais conhecimento porque aí o medo vai acabando tá bom é deixa eu ver aqui o que fazer para controlar a ansiedade gente essa questão de ansiedade para controlar a ansiedade é começar a repintar tá é comece a pintar que a sua ansiedade vai abaixando aos poucos porque a pintura é tão envolvente que você vai perder a ansiedade aos poucos tá procure focar o seu pensamento na pintura procure focar o seu pensamento ali na técnica né e isso automaticamente todos nós somos ansiosos eu sou muito ansioso tá muito mas quando eu estou ali na pintura eu perco a ansiedade toda gente eu não vou responder as pessoas porque eu não estou enxergando a minha tv tá longe tá não tá tão longe mas eu tô meio cegueta eu preciso de usar óculos comecei a usar óculos com 40 anos né olha só né mas aí se eu coloco óculos eu não enxergo de perto aí fica assim não é multifocal então eu tenho que ficar assim toda hora tá vou ver se tem alguma pergunta interessante aí Lauro Souza Silvana está aí tá todo mundo beleza então vamos lá gente observação observo observo e quando pego para pintar eu travo Elisângela falando tá impólito é na minha cabeça eu sei o que fazer mas quando pego o pincel eu esqueço tudo é Elisângela aí tem um problema grande hein eu não sei o que fazer aí para curar isso mas eu só sei o seguinte que procura estudar mais estudar mais para ter confiança tá no seu trabalho e isso parece falta de confiança em você mesmo tá então não tenha medo jogue tinta porque com certeza você vai esquecer esses medos e você vai relembrando aos poucos tá é só começar a pintar vamos aí para outra pergunta a pergunta deixa eu ver tá Adriana Lúcia Silva 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 ali Silva cidade patrocínio eu já dei um curso em patrocínio estado de Minas Gerais qual a sua dica para se seguir seguro ao pintar uma tela sozinha olha só gente como que essa pergunta é interligada com a outra da Elisângela vou repetir qual a sua dica para se sentir seguro ao pintar uma tela sozinha a minha dica é o seguinte é confiança em você é treino é treino é pensar ali focar no que você está fazendo só isso eu acho que quando se estuda mais confiança você terá agora vamos aqui Valdir Valdir Ferreira da Silva cidade Ribeirão Preto estado São Paulo como esmanhecer as cores do segundo e terceiro plano da pintura esmanhecer que o Valdir está falando aqui seria amenizar o tom dela muitas vezes esfriando o tom tá a forma é aquela forma que eu sempre estou ensinando aí você tem algumas maneiras né que é usar as cores mais claras usando a técnica veladura e o espumo se sua tela se sua pintura ali já está totalmente seca tá podemos usar a veladura com gel óleo e a tinta óleo e detalhe a tinta óleo você pode fazer em cima de acrílica quando secar tá bom e você pode usar o espumo também com tinta óleo esfregando o pincel com a tinta bem seca com o tom claro ali para abafar o tom aquele tom que você queira tá bom e se você pintou a óleo você só pode usar a veladura e o espumo somente com óleo com a tinta mais entendeu com o espumo com a tinta mais seca e o óleo com a tinta com a tinta clara usando o óleo é muito legal muito interessante eu estou sempre ensinando isso se você fizer a pesquisa aí dos meus vídeos na internet tem muita dica importante tá e somente isso tá eu vou responder algumas pessoas agora é pelo pela TV aqui né que está na minha frente eu vou usar o meu óculos maravilhoso isto vamos ver vamos ver se tem alguma pergunta como podemos usar pincéis velhos e desgastados Célia Célia Regina como podemos usar pincéis velhos e desgastados gente nunca jogue um pincel fora nunca jogue um pincel fora porque alguns pincéis que você estiver aí no cantinho ele vai servir para algum efeito um dia tá bom muitas vezes pincéis velhos se você souber usar a utilidade né se você souber usar ele terá utilidade para determinados efeitos preste bem atenção alguns pincéis velhos você conseguirá alguns efeitos mas tudo vai depender de você usar sua criatividade ok vamos ver aqui se tem alguma pergunta é certa vez comentou que podíamos usá-los sim sim então tá sério vamos para o telegram aqui ó o 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 nós estamos aí fazendo uma campanha campanha telegram estamos migrando os nossos grupos de whatsapp para o telegram estamos juntando whatsapp todos os grupos para o telegram quem não instalou o telegram infelizmente não vai ter mais o convívio aí dos grandes artistas que estão no grupo e nem o meu infelizmente porque o whatsapp já já saturou nós já criamos aí nós criamos o grupo telegram né comunidade telegram o rafael e o richard está colocando aí na na descrição como instalar o telegram hoje o telegram é muito mais leve é uma plataforma maravilhosa e é bom que a gente descansa um pouquinho gente do whatsapp né às vezes a gente fica tanto no whatsapp e ficamos online ali e aparece muitas mensagens acaba incomodando a gente o legal do telegram é que a gente tem ali praticamente é uma vamos onde nós podemos trocar ideias relacionadas a pintura deixando bem claro que é pintura arte técnica ok e nós temos as regras aí do telegram tá vamos ver aí o que tem mais vamos lá quem já tem instalado aqui ó o rafael colocou rafael ou richard eles colocaram o seguinte quem já tem instalado ou acabou de instalar é só clicar no link tá para entrar no novo grupo da comunidade Maneco Araújo tá aqui gente o o o link então vocês vão aprender não você não pensa assim não você ah é muito difícil não tem nada difícil não o telegram ele é praticamente mais fácil do que o whatsapp tá tem todos os recursos e tem recursos maravilhosos você que colocar o telegram aí você vai amar e outra coisa nós estamos agora né a partir do dia 21 22 estaremos aí no telegram que é maravilhoso onde vamos aprender muito e entrar em contato com muita gente nova o interessante é isso pessoas novas tá uma plataforma limpa uma plataforma muito leve então aqui o Rich já falou né já já deixou o recado aí para que você que está aí nossos grupos de whatsapp procure entrar no telegram então fica aí mais um mané corresponde né mané corresponde 5 obrigado pela presença de vocês hoje é sábado né é vamos pintar vamos acreditar e obrigado pelo carinho de todos e não esqueça vamos frisar novamente daqui 4 a 5 meses se Deus quiser nós vamos lançar as nossas aulas online terceiro grupo terceira turma tá você que não conseguiu entrar nessa turma 2 se programe porque vamos fazer o terceiro terceira turma das aulas online tá muito obrigado a vocês que adquiriram o curso online 1 né a primeira turma o novo curso online segunda turma e aguarde a terceira turma já se programe porque nós vamos fazer de tudo pra levar o melhor pra você tá bom vamos ter alguma pergunta aqui quero responder mais gente dioriba batistela pontinho uma pintura a óleo inacabada já seca pode ser retomada e corrigi-la sim a coisa que eu mais faço de homem é pegar telas minhas antigas e corrigi-las pode sim tá é mas é interessante que você dá uma limpada nela primeiro pode usar até um detergente limpar esperar secar totalmente e voltar a pintar muitas técnicas que eu aprendi né nesses tempos pra cá eu apliquei nas telas antigas que eu tinha então se pode sim fazer isso tá obrigado dione obrigado a todos vamos encerrando agora né essa live então lembrando telegram entre no telegram clique no link procure entender um pouco mais do telegram é muito parecido com o whatsapp é onde nós vamos ter mais convivência harmoniosa onde vamos poder administrar eu Richard Rafael podemos administrar o telegram com mais facilidade tá então é por isso que nós estamos migrando pra lá porque nós tínhamos três grupos mais seis grupos é do curso online gratuito então nós estamos querendo mandar todo mundo pro telegram porque ali cabe tá obrigado turma até mais e divulgue essa live aí por favor agradeço muito a vocês tchau